Eu esperava que estes meses, enclausurados em casa, em que as pessoas afinal acabaram por ter mais tempo do que alguma vez tiveram, serviço para isso. Não sei se serveu, infelizmente, mas o planeta de facto precisava de um reserva. E eu acho que a palavra é urgente, é urgente que as sociedades parem e que repensem aquilo que se faz, não é? Não só no setor do jornalismo, eu acho que no setor do jornalismo nós temos vindo a falar sobre isto, mas na verdade nunca acontece e é urgente que se o faça para perceber como é que se pode, e tu disseste a palavra regular, que eu acho que é crucial relativamente ao jornalismo. Nós temos entidades que supostamente regulam aquilo que é feito na nossa área, mas que na verdade não pune nem aponta o dedo e isso tem que ser feito. Não pode acontecer o jornalismo que é feito muitas vezes, e não é só na CMTB, acontece noutros órgãos de comunicação também, mas acontece com muito mais frequência, como sabemos numa CMTB. Aquele jornalismo não pode acontecer sem ser punido, e o que nós temos visto é uma entidade que está lá, mas na verdade parece ser uma entidade fantasma, e isso acontece na área do jornalismo, como acontece em muitas outras áreas, e portanto é importante que estes setores parem e pensem, se temos esta entidade, o que é que ela tem de fazer para melhorar o nosso setor, não é? E eu esperava que este tempo que nós estivemos parados, obviamente para determinadas áreas foram meses de muito mais trabalho, e o jornalismo é uma dessas áreas, não houve muito tempo para estar parado, mas eu acho que em algum momento se tem que criar dentro do jornalismo, eu não sei se tem que ser um sindicato ou se tem que ser uma outra plataforma, mas tem que haver um conjunto de pensadores que olhem para aquilo que se faz hoje em dia e percebam o que é que tem de mudar. E o que é que tem de mudar não só em prol de melhorar a qualidade do jornalismo, mas também de como criar essa ligação com a audiência, como é que os chamamos de novo ao jornalismo, e como é que disputamos este interesse por parte do leitor, não é? Que se tem vindo a perder, infelizmente, com os anos. Mas eu acho que estamos tão interessados em, muitas vezes, em manter-nos nessa zona de conforto, e em Portugal há muito medo de arriscar, não é? Que nos deixamos simplesmente levar pela maré e de, às vezes, colocar dentro das nossas portas o que se faz lá fora, o melhor, mas que muitas vezes não resulta no nosso mercado, e não percebemos que é importante também fazer uma análise interna, mais do que muitas vezes olhar para o New York Times e um guarda-niveiro, eles fizeram isto, então vamos adotar, sem pensar se o nosso mercado funciona com essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, estamos numa sociedade que vive, portanto, da velocidade do tempo, que acha que não deve parar, porque parar é dinheiro, não é? Mas, pronto, acho que às vezes está tudo errado, e as pessoas não percebem que parando provavelmente depois poderíamos gerar muito mais dinheiro do que geram, mas é difícil fazer com que nós, estando na base, coloquemos essa pressão de quem está na liderança e quem está na liderança tem o poder e tem o dinheiro para fazer as coisas funcionarem. E, portanto, eu acho que só com a classe inteira junta, percebendo o que tem de parar e fazendo essa pressão no topo da pirâmide, é que as coisas poderiam mudar, mas vivemos num país muito inseguro em termos de emprego e em termos de muitas outras coisas, e, portanto, é difícil ser a pessoa que se coloca no topo e que diz que quer mudar coisas, quando a maior parte das pessoas diz que não, não é? E é difícil ser essa voz, não só em Portugal, mas em muitas outras partes, eu acho que talvez em outras partes do planeta haja um interesse maior e também mercado financeiro maior para fazer essas mudanças que são necessárias. . . . Obrigado.